Estamos aqui, gente, no shopping mais badanado do Rio de Janeiro. Lembra que você ira? Sim! E essa criança vai me ajudar a achar a roupa do Chá Revelação que tá chegando. Faltam quantos dias? Quero ver se você sabe. Uma semana inteira pra pensar sobre isso. Como faz? Tô passando num vestidinho, sabe, super básico. Não quero rosa dessa vez, porque é da última vez não tem rosa, né? Eu não quero. Vou ver um branquinho mesmo, assim, e a vida vai comigo. Vem! E vocês também! Bora! Sem ser atropelado, por favor. O Chá é duas horas da tarde, então a gente tem que tomar roupa mais que mais. básico, isso aqui tá muito chique, eu acho, né? Talvez, ô Tia, pode ser assim o que eu pego. Ah, não tem brilho, né? Gente, é a minha cara essa roupa aqui. Vamos pra outra. Olha a borboleta! Tá, vai ter umas coisas de borboleta lá. Tu quer ir não, rapaz? Não. Preto? Não, nada a ver, irmão. Achei! Cara, que bonito! É bonda, irmão, amadinho. Ali no final tem uma loja que eu acho ela linda. Eu tenho quase certeza que lá eu vou encontrar, gente. A roupa é perfeita. Olha, eu encontrei já uma loja aqui que tem bastante roupa. e é muito grande a casa. Aqui? É. Vamos entrar aqui, ó, Valentina, acho que a gente vai encontrar, gente. Nada a ver, nada a ver, não. A gente tem roupa de roda. Ali, olha. Achei chique, hein, pra tu? Pra tu. Só que é mais pra branco, né? Não, isso é branco. Não, não, vocês vão ficar de creme. Marri! Ah, gente, a roupa é pra quem? Aí, que acha? Tem, não. Cadê minha essa roupa? Não vai curtir. Desfila, desfila pra gente. Ai, que bonita! Toda elegante. Caramba, tá parecendo aquele vestido, lembra? Que ia ser do outro chá? Mesmo modelo. Tu gostou pra caramba, não foi? O da Jaqueline, então, perfeita. Ah, vai ficar falando sobre isso. Para com isso, gente. Bota a foto aqui, produção. Ah! 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 Tá bom, vou falar. A gente pediu, gente, no chá passado, do John e do Noah, pro moço fazer um vestido pra gente, que era o degradê. Aí ele fez esse aqui, ó. Olha a nossa cara feliz. Não, não bota a minha cara. Eu vou botar. Olha a cara dela, como ela ficou feliz. E o moço lá, esperando a nossa resposta, pra ver se a gente gostou ou não. Ele ficava assim, ó. E aí, gostaram? Nossa, eu amei. Tadinho. A gente teve que falar que não gostamos, gente. Ficou horrível. Não, Valentina. Valentina que levou. Que é caro. Senhora? Senhora? Eu acho que ela não quer nesse estilo, não. Bora lá. Achei a loja que eu queria. Uau. Agora uma pessoa não desce. Olha essa aqui. É chique. É chique? É chique. Vamos olhar a tia. Tia, vem aqui. Tadinho. 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 Gente, mas é bem distrato, né? Do jeito que eu falei. É bem distraído mesmo. Ele já tá querendo de rosa. Do nada. Do nada. Tá brilhando muito. Tem que ser uma coisa mais básica, né? Já é uma revelação. Duas horas depois. E algumas roupas. Tá aqui dentro do provador, gente. Agora eu vou provar pra vocês verem. Dá pra não valer, Tadinho. Tadinho. A cara dela. Pronta pra jogar. Já volto com o primeiro dos. Não sei se eu vou ficar com eles, hein? Vocês cresceram. Vocês que sabem. Ok. Tá pronto? Calma. E agora? Calma aí. Tá botando o braço? Quê? Tá botando o braço? Tá com o velho, cara. Tô. Gente, tá me dando. Tá pronto. Tá bom. Esse é o primeiro. Olha, eu gostei. Acho que vai ser ele. Amei. Olha, gente. Olha, ele tá aparecendo. Calar com o bobo. Pera aí, de ladinho. O que vai? O glúteo cresceu. Minha nota vai ser oito. Oito? Oito. 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 A tia, não é? Acho que eu tô muito daquilo, mas eu amei. Ela era, mas ficou saindo aqui, olha. Essa alcinha ficou meio larga. Então, vamos ver se daí que eu acabei de dar pra ela. O sexo do bebê é... Jorge! Quer dizer, pera aí. Deixa ele aqui. O sexo do bebê é os dois. Vai. E o próximo? Ah, não, não. Gente, aqui. Uau! O quê? A barriga tá muito grande. Eu já sei que eu amo você. Ah, cara, tem que ser um rixa da apertadinha pra poder dar pra ver a barriga na hora, né? Gente, mas eu acho que a gente vai ficar tão frio assim de inverno e aulas. É, né? Porque é duas horas da tarde. Muito próximo. A nota desse, galera, eu acho que pode ser um sete. Manda a próxima. Manda a próxima, Rô. Aqui? Não sei. Ah, a barriga de fora. É isso? Não? Vai. Acho que ela gostou, hein? Essa barriga ficou maior com essa roupa. Gostou muito? Sim. Eu acho que essa blusa não combinou. Bota ela pra dentro. Tá linda. Tá parecendo uma cowgirl. O que eu mais gostei dessa roupa, gente, foi esse brilho aqui, ó. Gostei, é. Não é bonito? Uhum. Eu acho que esse top tem que ser outro. Só embaixo o outro, né? Sim. Mas eu vou ficar de calça no chá revelação. Tinha que ser tido. Por quê? Nossa, ficou... Assim, desenhado no teu corpo. Oi, oi. Você segue, hein? Sim. Valentina falou que a nota é 100. E aí? Não sei, não sei. Eu tô na dúvida. Gente, eu não acredito. Cara, tinha um monte de roupa bonita e ela não escolheu nenhuma. Como ficou bem apertadinho, eu fiquei com medo da calça. Ela não dá até o dia 22, entendeu, gente? Chegar na data, a calça, imagina, não fecha. Fiquei com esse medo. Aí, por isso que eu não fiquei. E o vestido eu achei largo. Gente, a loja que eu mais amo. Essa é barata. Por isso que você gosta. Discreto. Bem discreto. Ah, isso daí é bem chá revelação. Boa tarde da tarde. Ó, azul e rosa. Bem neutra você. Bota um pé de cada... Eu fosse louvar. Eu fosse louvar, velho. Um vestido branco e um berço. Não. Diferente. Você não fica apagada de bege? Parece que eu sumo no bege. Bege com bege. É verdade. Nove de dez. Só besteira. É, gente. Pode acreditar. Eu tô indo pra casa agora. Sem roupa nenhuma nas mãos. Ó, as mãos vazias. Né, gente? Isso aí. Hi, velho. Vamos ver, cara. Qual roupa eu vou usar no chá revelação, tá? Porque nem eu sei. Tô nervosa. Vou ter que procurar na internet. Porque no shopping mesmo, eu não achei. Eu encontrei a ideal, sabe? Sempre tem aquele vestido que a gente bate. O olho assim e fala. Pô, é esse. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Não foi isso que eu senti. Tu me entende? Tem. Entendi. 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 Continue acompanhando aí. Tudo puxa revelação, gente. Que tem muita coisa. Cara, muita coisa legal, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.